A CIDADE NO BRASIL Sem estar perdido prometeste-me passar o resto da vida contigo Eu acho que não merecia perder-te Mas quero ver o meu reflexo ao ver-te E ter-te por perto Ofereço-te palavras como rosas aceitas Quero lembrá-las como as nossas perfeitas Perdi o sentido da vida ao recordar-me o que disseram Nesses dias, esses dias tiver dois E eu vou empurrá-lo para ainda mais Para que possa aproveitar o que me das Dão por mim no sonho, tudo é vago e nada se preza Despreza, espero por enquanto o encanto solta E vejo o mundo em volta, não volta Noite se tu me deres um só sinal Agora sei que não aceito contorná-lo Saber que não me das e negas a entorná-lo Algo mágico, pena vira, vou querer utilizá-lo Ouvi dizer que estavas perto Num local incerto povoado por milhares Mas o vizinho não te deserto Prometeste dar-me um cálice que me desse indicações Mas tudo indica que nada vale E se não há direções E onde pão-se esconde em corpos acesos Como coros e indefesos de vozes Que não calam e desvendam nos segredos Fonte luminosa de um futuro precisa Braços frágeis, mas não é disto que eu preciso Era utopia, vida claustrofobia Clorofóbico demais para não viver da fantasia Fiz promessas em vão, mas estou no diocese desse ano Quiseste dar-me o globo, mas só vejo o mundo plano Vida como um mar de rosas Eu vejo, mas não foco Terra fino, eu tento, mas afogo Tenho um segredo, guardar com si Me deu o cheiro, reflexo puro e turvo Que eu não entendo Então por mim num sonho, tudo é vago e Nada se preza, despreza Espero por enquanto o encanto solta E vejo o mundo em volta, não volta A noite se tu me deres um só sinal Agora sei que não aceito contorná-lo Saber que não me das e negas em torná-lo A noite se tu me deres um só sinal Agora sei que não aceito contorná-lo Agora sei que não aceito contorná-lo Saber que não me das e negas em torná-lo Agora sei que não aceito contorná-lo A CIDADE NO BRASIL